Olha o menorzinho chavoso da Paraíba Rádio sacanagem, olha o estilo do moleque Infelizmente nessa fita não transcende o seu rap É complicado, eu vou ter que lhe dizer Infelizmente cê não sabe o qual é o R.I.A.P Até porque ele entende até a filosofia que eu faço Cujo a qual era a kit mudaria Não, vai ser o C, fala isso na pista Vai falar do estilo do cara, vira um estilista Cê entendeu, vai ser aqui na experiência O João aqui já chega e vê a essência Porque aqui é diferente Meu parceiro que eu chego eu faço Sempre é mais chapa quente Cê entendeu, parceiro, bagulho eu sou sagaz O J faz mais e o J fica pra trás Cê tá ligado, mano, que essa dupla aqui é foda Cê falou de estilista, cê faz o rap por moda Bagulho é muito louco, cê não entende o raciocínio Porque aqui, mano, começa seu extermínio Bagulho é muito louco, mano, aqui nós te espanca Vem, vou atacar esse aqui porque ele é carta branca Bagulho é muito louco, mano, aqui é carta banca Então volta pro exalta samba Não demorou, me adora no instrumentão Cê chamou o jornal pra ver se ele te carrega pra final E olha só E olha só, eu já prevaleci, cê esqueceu E hoje tá aqui, sua saga acaba aqui Cê entendeu, sou sagaz E cê tá ligado, mano, que hoje é dia do paz E olha só, a nota prevaleceu Hoje é dia dos pais, mano, e eu tenho orgulho pro meu Pode crer, eu vou carregar Agora nessa fita vou ter que explicar Porque vocês dois não se comparam nível Eu carrego meu parceiro, já você é impossível Meu parceiro aqui é consequente Nosso som é pesado mesmo Nós seguimos em frente Cê entendeu, bagulho no improvisado Mas é pesado, sente esse recado Tá ligado que eu mando nessa sessão Ele me carrega pra final, eu te carrego é pro caixão Bagulho é muito novo, tá aqui nesse instrumental Hoje, mano, vai ser o seu funeral Não demorou menor, eu tô na trajetória Pode fazer o funeral Hoje aqui fica uma história E olha só, eu já prevaleci E cê tá ligado, é sempre um caminho Já se morreu, vi Sensacional, primeiro round na conta DJ vira um beat Terminou, começa Yoshi na voz Naquele clima, família Vamos manter a energia lá em cima Mão pra cima, todo mundo Mão pra cima, todo mundo Mão pra cima, todo mundo Vai, vai, mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Meu pai quer um presente, eu chego e rasgo o véu Eu cobro sua cabeça, eu levo pra ele espaço de troféu Cê entendeu, na sagacidade Se você quiser, seu fusão, rimo até em outra cidade Cê entendeu, pinta se acaba, nós nunca brinca Falou de Japão, que mais pesado o seu prêmio trinca Cê entendeu, eu nunca faço o que é por moda E aí, Jonoba, chega aí, já desenrola Cê entendeu, aqui a rima é chapa quente Tá parado olhando eu, eu já travei a sua mente Cê tá ligado, melhor você ir embora O cano dele trinca, mano O seu raque é vapona Bagulho é muito louco Mano aqui, não se esqueça Porque nós é pesadão Vai tacar fogo na sua cabeça Bagulho é muito louco Eu vim de agudo Cê vai, o bagulho é louco Mano perdeu na guerra dos canudos Não, mano, cê não deu proceder Cê fala tanta merda, tanto picuinha Fica difícil de responder Porque eu sou discreto, sou direto Mas eu respondo porque sou MC completo Bagulho que você não é Cê sabe, é pagar pau Cê chega aí, só bate de ré Porque aqui, parceiro, vou te falar Agora nesse pensado, mano, vou te chavar Demorou, você quer rimar direito Ele é o MC completo Esqueceu completo de defeito Aí fica complicado A gente já ataca E você sabe, né, meu molo Que nessa, você se ataca Mas aê, eu fico na memória Cê corta a cabeça dele, seu pai fala O melhor MC da história Yo, da história não Cala a boca e jornal de você Só é um vacilão Guerra dos canudos Aqui eu rimo sem gol Sou trabalhador, não sou boy Não fico cheirando pó Sabe por que você é MC fracassado Cê joga o meu presente Sem saber do meu passado Bagulho é muito leco, secuzão Agora, mano, eu acabei Que esses dois montes vacilão Então, parceiro, o Z não tem a ginga Você era ruim no passado No presente pior ainda Cê entendeu, parceiro, é diferente Já falei, mano, eu sempre tô pra frente Pra você ver que você é atrasado Só que a evolução do futuro Que juntou é a consequência do passado E se você não entende A história muda Ele pode ser ruim hoje Mas amanhã muda a conduta Cês ouviram? Vocês ajudam a decidir Vamos lá Acabou o clima do estômago Barulho pra JMC Yoshi Barulho pra 2K e Jornal E vocês 2K e Jornal Jurados em 3, 2, 1 2K e Jornal na próxima fase Máximo respeito Seguimos a...